Fala galerinha do canal DidioDroid, trazendo aqui para vocês mais uma unboxing no canal, mais uma comprinha aí, dessa vez produto comprado no mercado livre, tá? O que é isso galera? Uma coisa muito importante para quem tem console, aqui no caso um Xbox One, é uma capa contra pó, é uma capa que você coloca sobre o Xbox One, claro, quando estiver desligado, você não estiver usando, que evita que caia pó no console e consequentemente prejudicando aí as peças do aparelho, enchendo o aparelho de pó. É uma coisa que eu acho indispensável você estar colocando aí sobre o aparelho, eu sempre tive esse cuidado com os meus consoles, com os meus aparelhos, está sempre preservando para que ele possa continuar por bastante, bastante tempo aí e evitar o pó dentro do aparelho, dentro do sistema. Eu vou mostrar uma capinha comprada no mercado livre, vou abrir com vocês, eu paguei nela R$19,90, tá? É uma coisa bem simples, mas eu acredito que seja de suma importância e eu queria trazer essa dica para vocês aí. Vocês vão dar uma olhada, se vocês quiserem comprar com a vendedora, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link que eu comprei, tá? No mercado livre, tá galera? É uma coisinha bem simplesinha, mas eu acredito que vai ser bastante importante. Então tá aqui ó, se eu consigo um foco aqui, aqui ó, Xbox One, capa antepoeira para Xbox One, tá? Então eu vou abrir para vocês, vou mostrar para vocês que é, eu acredito que é um preço até caro, né galera? Que é um produto bem simples, não tem segredo, acredito que seja no molde do Xbox One, tá? É uma capinha bem simples e agora eu vou mostrar para vocês como fica no console, tá? A parte de trás ela é vazada por causa dos cabos e tudo e eu vou mostrar para vocês no meu console para ver como é que vai ficar e se vai ficar bacana ou não, vamos ver? Voltando aqui galera com o meu console, eu vou aplicar a capa para vocês verem como é que vai ficar e para mim ver que eu também ainda não vi, vamos lá. Bom galera, vocês viram aí ó, que a capinha coube perfeitamente no console, tá? Vou virá-lo aqui para vocês verem do lado como é que fica Tá lá ó, bem bacana A traseira do console, como a capa ela é vazada Então ela não vai ter problemas com os fios que vai ficar aqui atrás, tá? Vocês viram aí Mais um lado aqui Bom, era isso que eu queria estar trazendo para vocês, tá galera Dar essa dica para vocês que quiserem comprar com a vendedora Vou deixar na descrição do vídeo E vocês viram Que cobriu Perfeitamente aí O console evitando a poeira aí Importante Nunca ligue um console Com essa capa, tá galera Porque Como ele Aqui em cima tem um cooler Então tem algumas saídas De ar lateral Se você jogar com a capa Ou deixar ligado com a capa É óbvio que vai sofrer um aquecimento aí O console E aí pode Estragar ou até matar o seu console Então Toda vez que for jogar É lógico que ninguém vai jogar com essa capa Mas muitas vezes você Você esquece ligado Você entendeu Você deixa a noite ligado para baixar algum game Alguma coisa assim Sempre quando for ligar o console Tirar a capa Ou se for deixar ligado Você tira a capa Tá bom Aí quando for desligada a tomada Tudo certinho Coloca a capa aí Para evitar a poeira Beleza Era essa a dica que eu queria estar trazendo para vocês Se inscreva no nosso canal Deixe um like aí E até o próximo vídeo galera Valeu e Fui E até o próximo vídeo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL